Escrevam aí, eu sou artista e o homem da arte não depende do engenheiro para lhe dizer como é que se faz a arte. A arte não é o engenheiro que ensina o artista a ser artista. Não é o carpinteiro que ensina o cantor a ser artista. Não é o político que ensina o artista a ser artista. O artista nasce contigo, nasce na alma e depois com o tempo você vai recriando tudo isso. Por isso é que em qualquer parte do mundo onde a gente vai, a gente faz sempre um show, grandes e grandes mundos. Não precisam que conheçam a nossa música, porque a nossa música é um sentimento, um sentimento de África, um sentimento de Angola. Podem tentar tudo o que quiserem, mas esse sentimento de África e de Angola, jamais... Agora vão tentar nos deixar cair em cada esquina, pois já morremos tantas vezes, mas estamos aqui, não? Ressuscitamos das mortes todas que nos deram. Então, enquanto estivermos a fazer a arte, podem ficar descansados. Que nós vamos... Aliás, o outro disse que eu estou estranho. Claro que eu estou estranho, eu sou artista, repito. Eu sou artista. Não me queiras ser a repetição de um outro. A minha arte nasce do meu sentimento, e do meu sentimento eu mando para o mundo. Podem inventar coisas que não fazem parte da arte, podem criar situações. Tá bom. Eu não me chateio com ninguém. Não me chateio com ninguém. Se o meu nome, se o meu nome, o nome Yuri da Cunha, ajuda algum angolano, mesmo que seja para denigrir a minha imagem, mas se meter pão na mesa de algum angolano, pode usar. Usa o meu nome para meter pão. Pode usar, porque eu não vou cair. Eu estou aqui há 26 anos nessa luta. 26 anos. Comecei na escola pior da Rádio Nacional em 1995. Porém, eu já fui melhor cantor interescolar em 1989. Todas as escolas de Luanda. Eu, quem não sabe, só para dar aqui uma mensagem. Concorri para as melhores escolas de Angola. Fiquei em segundo lugar. Perdi com um anjo que cantava, quer dizer, ele também não cantava muito. A música dele era... Um dia escape e morreu. Sopro cada fome. Encontrei um camarada. A comer banana. Eu lhe olhei. Ele me chamou. Depois daí se arrebentamos de banana. Depois daí se arrebentamos de banana. Olá, minha família. Deixa que vieram aqui. Buen de gente. Fogo. Fiquei. Fiquei. Afinal, é bom quando te falam assim umas coisas aí, mas like, né? Fogo, o Insta tem boi da gente agora, mas... Aqueles que fazem as coisas dele devem estar bem tristes, porque a ideia deles se calhar é bem triste, né? Eu sou alegre... Eu sou alegre... Com certeza. Miguel da Costa. Um abraço. Está tudo tranquilo, minha família. Está tudo tranquilo. Minha família, enquanto uns inventam coisas para os artistas, para o artista... Eu queria dizer-vos que eu estou numa criação nova, uma criação nova onde eu misturo os afrobit, misturo afrobit, ou seja, é uma coisa nova, né? É uma coisa nova, não sei. Eu acho que vocês vão gostar, não sei.